Fala Carlão, na Exposebu 2019, que marca os 100 anos da ABCZ, e aqui do meu lado está o Dario Ferreira Guarita Filho, meu amigo de longa data, de longas duas ou três décadas, e que hoje está lançando aqui, na verdade fazendo a entrega do livro dos 100 anos da Fazenda Guarita também, para ir para combinar, para ornar com esse aniversário da ABCZ. Tudo bom, Dario? Tudo bem, tudo ótimo, está com você principalmente. Estamos aqui na ABCZ, juntando dois livros, o 100 anos da Guarita e o 100 anos da ABCZ. Olha, deixa eu te falar, eu li o livro dos 100 anos da Guarita, e achei o máximo, espetacular o livro. O livro começa lá na Paraíba, ele é romanceado, ele começa na Paraíba, depois junta com uma família de São Paulo, depois junta com uma família lá em Jaboticabau. mostra, é uma delícia, é gostoso de ler, você lê assim numa tacada só, e você consegue ficar imaginando como era aquele interior de São Paulo lá, no comecinho do, no final do, no comecinho do século passado. Quando vocês forem ter a oportunidade de ver o livro, você vai ver as fotos de São Paulo de 1917, 1920, que foi mais ou menos a época que a turma começou a entrar nessa região. E são todas terras despovoadas, Presidente Prudente, Rio Preto, Arasatu, tudo terras despovoadas, tem todo esse histórico, depois a entrada da Noroeste, cortando tudo isso, a matança dos índios, cai a posse, e depois a introdução, primeiro, junto com a imigração japonesa, depois a entrada dos gados em geral, e depois a entrada do zebu. Quando meu pai começou com o zebu, que foi mais ou menos nos anos 50, que veio um gado trazido da Índia do Durval Garcia, Durval Menezes, Garcia de Menezes, mas a turma olhava e falava, o que são as cabritinhas que o doutor Guarita está trazendo aí? E aí, hoje também são quase 70 anos só da criação de Nelore na região. Olha, eu vi no livro, tem fotos lindas, tem a foto, inclusive tem a foto do doutor Guarita, que é o pai aqui do meu amigo Dari Guarita, e eu estou falando para ele que ele está cada vez, a impressão que dá é que eu estou entrevistando o próprio doutor Guarita, você é muito parecido. Quase, 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 parecido. Escuta, mas lindo o livro, mostra o livro aqui para nós, nós temos um livro aqui, vamos mostrar aqui, olha aqui, o livro é um luxo, lindo demais, consegue mostrar aqui o livro? Olha aí que maravilha. As fotos que a gente pode colocar aqui de destaque, esse é a família Guarita em Jabuticabau, na realidade os Ferreira foram os fundadores de Jabuticabau. Ele era um militar, não é isso? Não, o capitão, o primeiro era um capitão. Essas são as primeiras fotos da fazenda em si, da fazenda Guarita já. Esse aqui é o obelisco de Jabuticabau, exatamente, o dos Ferreiras. Não, esse é meu pai no obelisco da família em Jabuticabau. Ah, dos Ferreiras. Aqui tem uma foto interessante, que são as primeiras, o gado melóre sendo premiado na exposição de Aracatuba, viu? As características de tudo pequenininho, perninha fina, etc. Que eu gosto de comparar sempre com uma outra foto que tem daqui, de uma vaca que foi vendida aqui em Uberaba mesmo. 50 anos depois, a evolução do Nelore. Então, uma campeã aqui e uma campeã aqui. Nossa, é muito diferente. Deixa eu te falar, Dario, outra coisa que me chamou a atenção no livro foi uma personalidade, é a Dona Ida. Dona Ida, personalidade forte. Eu queria que você falasse um pouquinho da Dona Ida. A Dona Ida foi uma das desbravadoras, também chegou nessa época de 28 em Aracatuba. O marido era médico em São Paulo, cansado da medicina, porque não tinha remédio para segurar a turma viva. E resolveu, ah, me oferecer uma fazenda lá em Aracatuba. Aracatuba? Pô, mas... Onde é isso? Onde é isso? Bom, se você quiser, nós vamos. E ele veio, se apaixonou e comprar uma fazenda, que era o Mil Alqueres, dentro da cidade. Quando eu era moleque, para quem conhece Aracatuba, o curral ficava na Rua do Fico. Então, do outro lado da Rua do Fico, tinha armazém, tinha sapateiro, tinha lojinha, etc. E nós ali no curral. E a Dona Ida é essa figura aqui, que aqui aparece com os netos. Isso aqui, ela inaugurando uma das exposições de Aracatuba. E cadê você aqui? Eu estou aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha o Dario aqui, olha. Essa Dona Ida... Essa Dona Ida foi fantástica. Depois mostra a evolução da região. Tem uma parte toda dos leilões. Ah, conheço. Lembra, o leilão do circo. Olha só. E esse leilão da Guarita foi campanha do grupo público. É, lembra? E com as alegorias da mocidade independente de Padre Miguel, lembra? Darion. Darion, craque. Depois seu Criadores Paulista, aqui com o Cadu e o Zé Luiz, que eram os companheiros do Criadores Paulista. Turma boa. O mais difícil de fazer um livro desse aqui é que é um livro de história, não é de ficção. Pois é. Então, você não pode errar nas histórias, está certo? É verdade, é verdade. E aí a figura de citações está cheia de amigos neloristas ou não neloristas que contribuíram e trabalharam conosco. E não deu para colocar ninguém, porque senão vira complicado. Aqui é uma parte toda ecológica da fazenda, com animais que a gente consegue ter até hoje lá. Bom, a fazenda está lá, não é? Vocês vão virar para cá aqui. A fazenda está lá. A fazenda fica hoje no município de Santo Antônio do Aracanguá, não é? Exatamente. Que é na beirinha do Rio Tietê ali. É, a fazenda está a uns 10 quilômetros de Rio Tietê hoje, inundado. A gente tem fotos aqui no livro também do antes e depois da inundação. Pois é. Para quem é moço, não vai saber que aquilo era uma corredeira e que hoje virou um mar de água. Vem cá, eu não lembrava disso, eu pelo menos não fui comunicado na época, não sabia. Teve um vendaval todo lá que destruiu a sede lá. Tem foto aqui com árvore centenária, está jogada no chão aqui, que voou o barracão, voa tudo. Mas faz parte da brincadeira. Maravilha. O Dario, obrigado pela sua entrevista aqui. Obrigado a você, Carlão. Fala, Carlão, aqui com o Dario Guarita, meu amigo de três décadas, lançando aqui hoje, na celebração dos 100 anos da BCZ, os 100 anos da Guarita também. Show de história, eu recomendo esse livro. Obrigado, Dario. De nada, obrigado a vocês. É isso aí. Se fala, Carlão, aqui com o Dario Guarita, vai ficando por aqui.